E aí galera, vocês estão bem? Porque eu tô 10, eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje eu trarei pra vocês mais um vídeo de Band 10 Reboot E dessa vez eu vou trazer aqui um tema que vocês me pediram há algum tempo atrás E eu prometi que ia trazer, que é tudo sobre os aliens do Kevin 11 na terceira temporada do Band 10 Reboot Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Então vamos lá, começando aqui pelo Demolidor O Breaking Boat ficou conhecido aqui no Brasil como Demolidor No qual ele é o rival do bala de canhão, tendo os seus poderes Pode se transformar em esfera, resistência a pancadas, ácidos e lasers Pode armazenar objetos dentro dele E uma das coisas que muda, que ele torna único dele, diferente do bala de canhão É que ele tem uma armadura mais radicalizada, vermelha agora, com detalhe preto assim, muito legal Mas também tem uns espinhos, né? Nas suas costas, coisas que o bala de canhão normal não tem Isso pode ser uma referência ao bala de canhão supremo, né? Que a gente sabe que tinha aqueles espinhos, né? Na armadura metalizada dele Pode ser uma referência, né? Mas enfim, bora pro próximo alien Seguindo agora para o rival do Massa Cinzenta Seu nome é Dark Matter, né? Que não foi traduzido aqui no Brasil ainda Mas isso praticamente poderia ser, numa tradução literal, matéria sombria Alguma coisa assim, né? No qual ele é um dos alien do Kevin que é mais diferente Da versão do alien do Ben, né? No qual ele, mesmo sendo um galvaniano, né? Ele é muito alto, né? Ele é muito alto pra ser um galvaniano Além de ter uma aparência bem assustadora, né? Uma pele vermelha, com chifres, né? E como novos poderes, né? Por causa das modificações do Kevin do Antitrix Ele ganha mais agilidade Tem super força E tem a capacidade de criar bolas de fogo vermelho em suas mãos Que podem prender o inimigo Num substância semelhante ao cristal E como desvantagem, né? Assim como o Massa Cinzenta na sua forma omnitunada Ele é um alvo fácil por ser grande, né? Diferente da forma galvaniana clássica Agora vamos para Undertow Outro alien que não teve sua versão traduzida, né? Sua versão brasileira ainda, né? Mas ele é a versão alternativa do enxurrado No qual combina no inglês, né? Que no inglês o nome do enxurrado é Overflow Aí fica Undertow Undertow e Overflow No qual ele é praticamente o enxurrado que pode controlar esgoto, né? Tanto que a aparência dele é mais assim, né? Tipo, a cor dele é meio que com azul Escuro, né? E as tubulações dele tem aqui Uma ligação com um líquido verde, né? Que não é água pura E sim uma espécie de lodo, né? Que ele pode controlar E também é capaz de transformar qualquer superfície em lama E assim como uma enxurrada normal Ele é vulnerável a ataques elétricos Tornblade Esse é o rival do cipó selvagem No qual sendo um floral, né? Ele pode controlar as plantas Ele tem resistência e força e agilidade aprimorada Pode se esticar, regenerar e jogar sementes Mas uma diferença, né? É que ele possui mais espinhos que um floral normal E pode dispará-los Além da sua aparência, né? Que além de ser muito mais monstruosa E mais da hora do que o cipó selvagem convencional Ele lembra muito o visual do fogo fato Em Beneson Universe Depois do seu desabrochamento Lembra muito ele Possivelmente seria uma referência Ou eles pegaram como base O visual daquele fogo fato Para criar o Tornblade Punho de cristal Como foi conhecido aqui no Brasil Mas o seu nome original é Crystal Fist No qual, anteriormente O nome dele era Black Ice, né? Mas ele foi modificado Agora o seu nome é Crystal Fist E aqui ficou conhecido como Punho de cristal No qual sua espécie é um petrosapien, né? Assim como diamante Porém, ele faz parte daquelas subclasses Daquelas subdivisões dos petrosapiens Sendo assim um subsapien, né? Uma espécie subsapien No qual ele é praticamente O diamante convencional A diferença só que A cor dele, né? Ele tem uma cor mais puxada pro Pro roxo, né? E tal E é só isso que muda mesmo Tirando isso A aparência Ele é praticamente Tem os mesmos poderes Do diamante convencional Mas ele parece mais forte Porque todos os aliens do Kevin Parecem um pouco mais fortes E mais poderosos que os aliens do Ben Isso por causa das modificações Do anti-tricks que o Kevin fez Agora, esse é legal O nome dele é Vírus Ele é a versão Alternativa do Ultra-T, né? No qual É muito legal a gente ver ele Por causa que o Ultra-T Ele não é mais um alien do Ben A gente sabe que agora Ele virou um personagem, né? Como o Glitch No qual A gente vê o Kevin Transformando nele Foi muito legal No qual A aparência dele tá Muito daora, né? Muito radicalizada Bastante diferente do Ultra-T Que a gente conhece Um azul Diferente daquele rosto, né? Ficou Muito mais daorinha E tipo Ele mostra uma superioridade, né? Mesmo sendo um Mecamorfo galvânico É No qual ele pode Além de se fundir com máquinas E melhorá-las Ele pode Incrementar até mesmo Em uma máquina Que já esteja sendo Incrementada pelo Mecamorfo galvânico Que foi o que ele fez Com o Glitch, né? O Glitch já tava Incrementando naquele carro, né? O carro lá Que o Ben Usou no Interno Invasão Mas O vírus ainda conseguiu Incrementar nele E as incrementações dele São muito mais Radicais Então eu gostei muito desse alien Ele tem uma pegada bem legal E bora pro próximo Quadrisoco O rival do Quatro Braços Em inglês O seu nome é Quedsmack No qual Na Espanha O seu nome ficou muito legal O nome dele é Tetrapunhos, né? Muito mais legal do que O nome da aqui Mas enfim Não vamos reclamar Tanto assim Das Traduções Google Tradutores Daqui do Brasil Mas enfim Esse Tetramange Esse novo Quatro Braços Ele É praticamente Tem os mesmos poderes Do Quatro Braços normal A diferença só É o seu traje O seu visual Que tá muito mais monstruoso A gente vê Tipo esse traje vermelho dele Essas Que placas Que ele tem, né? Nos ombros dele A cor roxa dele É muito top Cara É muito top Mas de poderes e habilidades Ele tem Pra cometer mesmo Super força Pode ser super forte Suas pernas também São forças Sendo assim Pode pular muito alto É vulnerável Tem quatro braços É todos os poderes Do quatro braços convencional Então bora pro próximo Conhecemos então O Mariposa Adivinha quem é O rival? Ele é o rival do insectoide No qual Ele é um dos alienígenas Que mais tá diferente Tipo se eu ouvisse ele Assim normalmente Eu acho que eu não adivinharia Que ele é O rival do insectoide Sem saber antes Mas assim Só o que mudou mesmo Foi a aparência Porque de poderes Ele tem o mesmo Ele pode voar Pode soltar um gosma Ele pode soltar Gás fedorento Que contém metano E tem resistência Força e agilidade Aprimoradas Mas ele não pode voar Se os seus alvos estiverem molhados Semelhante a um insectoide Então Ele me lembra bastante O insectoide Em relação a poderes Mas Em aparência Ele tá completamente diferente Não tem como não Eu não vou chamar Esse cara de veloz não Rush A versão alternativa Do XLR8 O rival Enfim Tipo com poderes Habilidades Ele tem os mesmos Do XLR8 Só que muita gente Achou que ele era Mais rápido Que o mesmo Porém não Foi comprovado Que No último episódio Do reboot Que ambos Podem correr Na mesma velocidade No qual A única coisa que muda dele É a sua aparência Que muitos dizem Até eu Também concordo Que ele tem uma aparência Muito similar Ao Crash Hopper O alien de Benazom Niverse Esse aqui é o primeiro alien Do Kevin Que foi divulgado O Rotshot Esse nome aqui Ficou conhecido como Esquentado Pelo amor de Deus No qual Diferente que muita gente Acreditava Que ele tem poderes Relacionados a magma Essas coisas Ele tem os mesmos Poderes do XLR8 Tendo assim A pirocinese Só que ele tem Resistência Força e agilidade Aprimorada O que muda mesmo É a aparência dele Tá com o XLR8 Só que mais monstruoso Até que verde A rocha dele é verde E o fogo dele É mais avermelhado Um fogo mais radical Além da cara dele Não tá nada amigável Já no episódio Relógio de Bruxa Ele é controlado Pela encantriz Assim o fogo dele Fica da cor Da magia da encantriz Não meio que rosa E tal Assim Ele não ganha Poderes novos Mas Só o fogo dele Que muda Só pra mostrar Que ele tá sendo Controlado pela encantriz E por último O melhor alien Do Kevin Na minha opinião Seu nome é Bashmoth No qual Ele é o rival Do Rath Porém Ele não é um Alpoplexiano Ele é um alien Diferente Ele é meio que Uma espécie de lobo Não se sabe Se ele é da espécie Do Blitzwolf Não se sabe se ele é um lobo Porque ele é Diferente Com poderes e habilidades Ele tem a super força É ágil Tem garras afiadas Retratos É resistente Ele pode gerar placas De metal sobre o seu corpo Como armadura Tipo qualquer parte do corpo Ele pode transformar em metal E seus genes são fortes O suficiente Para mastigar concreto Ele é um dos melhores aliens Que foi mostrado Porém ele tem uma fraqueza Bem engraçada Que é o que Ele pode se distrair facilmente Com cheiro de comida No qual Ele é um Um melhor alien Na minha opinião Do Kevin Tipo ele deu uma surra No quatro braços Que não foi normal E ele ainda bateu De frente Com o Enormossauro Esse foi o melhor alien Na minha opinião De todos mesmo Ele mostrou que Esse reboot Ele pode Mostrar coisas legais E é isso Né galera Esse foi o vídeo Falando sobre todos os aliens Do Kevin Espero que vocês tenham gostado Se gostaram de deixar aquele like Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Ações favoritas E ative o sininho aí embaixo Para receber as novas notificações Beleza É isso Falou E tchau E aí E aí E aí E aí